Quando a poesia morre, você faz o quê? E quando ela te mata, onde você se esconde? Não há árvore que busque, não há machado que corte, não há bandeira que salve Não há árvore que dança, não há machado que corte, não há bandeira que salve Na hora em que o escuro vem Digo por mim que tu me vê nesse vão O meu coração é um dragão Digo por mim que tu me vê nesse vão O meu coração é um dragão Pode até mudar de nome Mas é preciso ser poeta Pra deixar ela de lado e ver que a herança está em casa Não há árvore que custou Não há mocha, não há mocha Não há bandeira que salve Não há cor, não há azul Não há mocha, não há mocha Não há bandeira que salve Na hora em que o escuro vem Ajudemos Tchau Tchau